Mais um bolejada pra Pazinato Vem pro fute, vem De novo Everton, que beleza de bola Arrasca, é teu cruzamento pro Gabi Não Ai, ai Alan Ótima bola Beleza de lance, Gabriel domina Tira o Pazinato, vai pro Mas, e saiu errado, saiu Mal ali o Vitor Hugo Pedrinho, na grande área Ajeitou, bateu no canto São 3 contra 3 Arrasca, na entrada da grande área Beleza de bola pro Juninho Mateuzinho pede o cruzamento pro Mateuzinho Ayrton Lucas, olha só Chute de primeira Na entrada da grande área Ele abre na esquerda com Juninho Ayrton Lucas tira E a finalização de primeira de Felipe Aze Por favor, me ajuda GOOOOOO GOOOOOO 5 3 1 1